Estamos nós aqui na Cachoeira das Andorinhas, também no município de Santa Leopoldina, no Espírito Santo. Tem uma estrutura muito grande de restaurante aqui. Inclusive eles cobram R$ 5,00 para entrar, pode trazer carne, trazer o que for, menos a bebida. A bebida tem que ser por conta deles. Ali é o estacionamento. Bom, vou mostrar aqui por trás do carro também. Tem umas churrasqueiras aqui em cima, os banquinhos aqui tudo na sombra. Quem quiser fazer um churrasquinho aqui em cima, fica mais fácil, porque a mesma restaurante é que está aqui do lado. Bebida gelada toda aqui, tem os banheiros. Aqui atrás tem os chalés que eu acredito que eles devem alugar para o pessoal passar final de semana, feriados. Isso aí também tem a parte dos banheiros embaixo. E vou descer por aqui também, que eu vou sair lá na Cachoeira do mesmo jeito. Sempre pedindo para o pessoal não deixar proibido o uso de objeto de vidro, principalmente essas cervejinhas hoje. O pessoal fala ali para ali, tem mais churrasqueira também naquele canto, quem quer ficar mais tranquilo, mais afastado. E aqui ó, tem uma área enorme, outra churrasqueira aqui do lado, que eles podiam usar até de camping, se quisesse. Olha, as pias, churrasqueiras, aqui embaixo outro, cada manchão com churrasqueira e pia. Aí as tomadas aí, isso é bem característico de camping. Aqui tem mais tomadas, aqui o pessoal deve ficar acampado, com certeza. Depois eu vou tirar dúvida com a Selma. Bom, para lá está a Cachoeira. É, vou ter que subir ali, senão vou ter que subir pelas pedras. Então aqui seria o camping. Malu já foi na frente. Está levando o drone já e a mochilinha. Olha, aqui eles fizeram umas baias com corda, aí parece mais estacionamento. Apesar de que tem estacionamento lá por cima também. As lâmpadas meio baixinhas aqui, o Boralá não passava debaixo desses fios, olha. Por baixo. Bom, vamos lá. Cachoeira das Andurinhas. Cachoeira das Andurinhas. Cachoeira das Andurinhas. Cachoeira das Andurinhas. Música Música Música